Bem, estamos aqui novamente para continuar Broken Sword Shadow of the Templars, no episódio anterior não avançámos muito na história, conseguimos entrar aqui para dentro desta área que parece uma antiga área de armazém de barcos, talvez, não sei, não avançámos muito porque tivemos aquele puzzle maldito que eu demorei montes de tempo para resolver a segunda fechadura, por isso simplesmente estava bloqueado, então vamos continuar aqui, eu reparei que podemos retirar o artefacto, o cilindro que usámos para abrir a porta, com certeza isto será importante para mais à frente, e vamos entrar finalmente dentro desta porta. Estamos aqui a pescar, ok, se quiserem parar para lerem, podem parar, eu não vou, não vou ler porque isto também dá uma espécie de intes e eu não quero usá-los, isto parece uma espécie de uma capela antiga, a única coisa que podemos interagir é esta cruz, parece uma espécie de um altar, e é a mesma cruz que temos no pano, e que estava lá fora também, esculpida na pedra. Oh meu Deus, a espécie de uma força, e abriu aqui este painel, eu tenho quase certeza se eu deixar a cruz, a porta vai abrir novamente e o painel vai fechar, ora lá está. O que é que eu posso usar para manter a cruz? Não? Ah ok, temos aqui mais alguma coisa para interagir. Tivemos assim um preview do que era, como era a Nico comportada durante os seus anos escolares. Ah, isto não me deu assim grande coisa, o que é que eu posso usar? Tive uma ideia, será que se eu meter aqui o... Não. Ia tentar partir o elefante para ver se o elefante tinha alguma coisa guardada lá dentro, visto que o Pierre e o pai da Nico, que foi quem esculpeu o elefante, tinham algum tipo de ligação muito importante, e podia ser que... que estivesse alguma coisa escondida dentro do elefante. O cilindro aqui não me parece. Bem, eu vou explicar a minha ideia. Minha ideia é pôr aqui qualquer coisa para destruir com a força da porta. Eu só não sei é muito bem o quê. Continuamos a ter a chave. O cilindro foi firmemente fechado. Não sei em que é que isso me iria ajudar. Esta é aquela parte das aventuras gráficas que começamos a tentar tudo. Ok. Vai lá apanhar isto, se faz favor. Não sei em que é que isto me vai ajudar. O cilindro de pedaço 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 de pedaço. Mas para alguma coisa... irá servir. Senão, o jogo não nos deixaria fazer isto. Se bem que às vezes no Broken Sword existem... itens que não servem para absolutamente nada. Apenas para dar algum flavor. Ou para nos enganar... no... no decorrer do jogo. não bem enganar, mas tornam-se um pouco misleading em pensarmos que aqueles itens têm algum tipo de utilidade e não têm. Estou-me a lembrar no Broken Sword 2 o pedaço de caravão que apenas serve, se eu não estou a erro, para desbloquear algumas linhas de algo que são exclusivas e são muito engraçadas. Será que eu posso usar isto aqui? não? Ah! Ok! Eu toquei a chave, nada ruim aconteceu, o que foi bom. Eu sempre fui atingida aos meus dedos. Esta chave foi designada para algo específico. Mas o que? Um chave round, precisamente encarvado em esta chave. Ok. O artefacto encarvado no chave perfeitamente. Após as paredes antiguas, eu ouvi ouvir algum tipo de mecanismo encarvado na vida. Mas o que tinha sido atingido, tinha agora esclarecido. Há aqui qualquer coisa. Mas o que? Provavelmente uma passagem secreta. Mas como um mecanismo é tão antigo. A chave foi muito fina para eu conseguir atingir. Eu precisava de algo fininho para abrir a porta. Ok, algo fininho. Então. Não. Estava precisando de algo muito forte que um clipe de cabelo para liberar a porta. Eu removi a chave. A cruz não se derrubou. Algum tipo de mecanismo estava pegando-a. Para poder... Forçar a porta. Ok. Nice. Outro bom uso para um clipe de cabelo. Outro quarto secreto. Alguém tinha algo para esconder. Mas era o que eu estava procurando? Um escritório. Sala de reuniões. Sala de reuniões. Sala de reuniões. Mas para que propósito? E como se ligou com o cachorro? Estou a ver se há alguma coisa para interagir. Alguma tocha para acender. Há aqui qualquer coisa. Um escritório. Um escritório. Um escritório. Como algo de um filme de Frankenstein. Incluído. As coisas ainda funcionaram. A sala se abriu como um dia de luz. Wow. A palestra se abriu como um cara. Mas a sua mensagem ainda era bem clara. Régilia fascista. Uma mensagem de hate. Que sítio interessante para estarmos. São todas iguais. São. Régalia fascista. Um mensagem de desculpa. As desculpas foram cobertas com uma peça de pó. Ninguém tinha trabalhado aqui há anos. Eu não ia encontrar qualquer coisa nesta velha desculpa. Não tinha sido usada há anos. Foi um documento. Eu perguntei o que estava dentro. Foi bem claro, da falta de pó, que alguém estava trabalhando muito recentemente nesta peça. Este foi o artigo que eu escrevi sobre o Cossume Killer. Minhas dúvidas eram certas. Conchon tinha cortado. Dois negócios foram mortos. Um na Itália, um no Japão. Em cada caso, o cossume tinha comprado um costume. Um panguim, e depois um snowman. Mas isso não era o único link entre os dois mortos. Ambos as vítimas eram grandes mídias do-gooders. E eu provei que eles eram apenas o oposto. Então, como eles se encaixaram com Conchon? Oh, meu Deus. O panguim foi uma impressão com a minha personal informação. Tudo, desde a minha comida favorita até a minha costura. Eles estavam certo sobre o chocolate. Mas, vamos lá, pessoal. Eu sou de 10 anos. Então, havia até uma foto de mim, tirada com a telephoto. Conchon não teria tirado essas fotos. Isso era grande. E organizado. Eu era parte disso. E as pessoas foram roubadas. Deixem-me ver aqui. Ok. Então, parece que alguém já andava atrás da Nicole. O que ela escreveu? Os dregos no fundo do mucco não foram secos ou foram moldes. Não foi mais de um dia. Mais artigos sobre o costume. Sobre o assassino. Não sabemos se é o mesmo sinal. Pelo menos sabemos que o modus operandiis é exatamente o mesmo. No Japão, mascarou-se de homem de neve. Em Itália, de pinguim. E agora neste terceiro de mimo. E então, pelos vistos, a Nico já está implicada nisto também. Porquê? Não sabemos. Vamos. Ops. O que acontece? O que acontece? O que acontece? O pai da Nico. Eu não sei. E eu aposto que quem falta na fotografia, como eu estava a dizer, é o pai da Nico. Quase, de certeza. Porque o elefante que foi esculpido e foi oferecido ao Pierre foi durante os anos do pai da Nico em África também. Ambos serviram em África nos anos 60. Nós encontramos este bilhete. Ok, esta carta foi escrita usando uma cifra de substituição. Isso significa que vários símbolos foram usados para representar o alfabeto. Este puzzle também não existia no original. Tudo isto é conteúdo novo ainda. Quando chegarmos à parte onde começa o Broken Sword original, eu digo. Para descodificar o código, temos que ligar corretamente os símbolos às suas letras correspondentes. Ok, clicamos primeiro num símbolo e depois clicamos na letra que achamos que corresponde. Ok, se fizermos algum tipo de engano podemos fazer Go Back para voltar atrás. Uma espécie de Undo. Ou podemos fazer Reset a todo o puzzle. Ora bem, vamos ver algum tipo de letra que se repita várias vezes. Estas aqui não são iguais. Temos aqui estas também que são bastante não iguais. Ora bem, eu estou a pensar em português, mas eu não posso pensar em português. Isto é em inglês. Então se calhar vamos encontrar palavras primeiro apenas de duas letras. E talvez seja mais fácil de duas ou de três. Por exemplo, aqui estou a ver uma de três. Podia ser End, mas estes dois símbolos são iguais. Portanto não pode ser um N nem um D. Esta está sozinha. Ora bem, isto vai ser mais difícil do que eu estava à espera. Bem, mas temos que começar por algum lado. Eu vou tentar começar. Ah, não posso carregar aqui. Vou carregar aqui em baixo. Vou começar por aqui. Isto tem duas letras. Qualquer coisa, ponto final. Vamos ver. Tu. T.O. Será? Ora bem. T. É esta. Como é que temos esta assim? É esta. Ok. Ah, ele mostra-me logo todas elas. Ok. E se for esta aqui? A espécie do S. Ok. Ok. Temos aqui esta sozinha que eu reparei agora. Sozinha pode ser um I, pode ser um A. Temos aqui também duas. Is. Is. Isto também pode ser Is. Vamos experimentar um A aqui. Temos aqui um I. Temos aqui um I. Isto pode ser um I. Onde é que eu tinha visto? Não, porque eu achava que esta aqui era o Is. Certo? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pronto, eu achava que esta aqui é que era o Is. Mas eu tinha comparado com outra que poderia ser o Is, acho eu. Esta está ali. Era esta. Não, mas estas não podem ser as duas a mesma coisa. Ai meu Deus. Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu estou a assumir que o A está correto, como é óbvio. Temos aqui, esta aqui no fim. Também não consigo tirar nada. Ah não, mas calma. Para esta ser um I, se isto for um I, se o S for um I, qual é a palavra de duas letras em inglês que terminem em I? Não pode ser. Será que é um O? Este S? Off. Off. E aqui pode ser 2, isto seria um T. Vamos ver. Esta seria um T. Ok, 2, 2, ok. E aqui seria off. Ah, estava a pensar em forget aqui, mas não. Follow. Isto são ELs e isto é um W. Já, só pode ser follow. Ok. Já começamos a ter algum... Agora, a partir de agora vai ser muito mais fácil. Não é? Aqui. Podia ser follow, mas o A já temos, que eu continuo a assumir que está correto. E está, porque temos aqui o want. Isto é want. Aqui não tenho dúvidas nem nenhumas, por isso vou já pôr aqui o N. Want. But. E aqui tem que ser full. Qualquer coisa to follow. Isto aqui é um B. But. Também não há muitas boas. But. Aqui não é um want, aqui é o wait. Aqui é o wait. É o wait. Ah, bolas. Já estou a fazer isto. Aqui é o W, está certo. Agora, aqui onde temos o N, é que não é um N. E o wait, ok. E aqui é, but. Certo. A pontinha para baixo é esta, but. Full. Qualquer coisa to follow. But. This is to. Ok. Então. E esta é o H. Ok. Isto até está a ser, está a correr bem. Paul, but this is to. Qualquer coisa to wait. Não sei o que é que isto é aqui. Aqui será. And is not. Este aqui é o N. Ok. Aqui. Isto é o D. Isto não sei o que é que é. Qualquer coisa full. Qualquer coisa to follow. But this is to. Qualquer coisa to wait. Qualquer. Não sei o que isto é. Mesmo faltando uma letra, não sei o que é. And. Qualquer coisa. Both. Dead. Aqui é dead. Dead. Aqui é Pierre. É o nome. Pierre. Full. Qualquer coisa. Aqui é um P. Isto é dois R's. Que é full report to follow. But this is to. É um G. Urgent. Urgent to wait. Arno. É um. Qualquer coisa. É um nome. And. Qualquer coisa. Isto também deve ser um nome. Both dead. Sim. Ambos estão mortos. This is not. Não sei. Já que eu volto. Temos aqui mais. I need it. To. I need nada. Indeed. It seems. Ok. It seems. That all of us. Who. Who. Came. Came together. In. Are in danger. In danger. Take great care. Take great care. Jamada. Zama. Zama. Yamada. Aqui outro. Vou meter aqui um. Ok. Fica de julei. Ok. Só tínhamos um X. Aquela só mesmo por escolher de partes. Mas isto é tão urgente de esperar. Arno e Yamada. Ambos mortos. Isto não é uma coincidência. Indeed. It seems. That all of us. Who came together in julei. Are in danger. Take great care. X. I. Wasn't the only one. To make the connection. Between the costume killer murders. I'd been right all along. That was why he had asked to meet me. But what did I know. That he didn't. I had enough for a story. An amazing story. That was going to make my reputation. And blow conscience to pieces. I needed to get home fast. And start typing. O Yamada foi o que foi assassinado no Japão. E o Ardon foi o que foi assassinado em Itália. E alguém enviou-me uma mensagem para o Pierre. Nico. É o Ronnie. Ei Ronnie. Você já abriu a champanheia? Você é louco? O que está errado? Espera um minuto. Você não foi impressa, foi? Claro que eu não foi impressa. Isso é o melhor pecado que eu escrevi. O último, como eu estou preocupado. É importante. É suicídio. Você não pode destruir um herói nacional. Ele merece o seu corpo. O seu corpo não é até mesmo frio. Ronnie. Dois horas atrás eu te disse o que eu encontrei. E você amou. Você me pediu de escrever isso imediatamente. Dois horas é um longo tempo em notícias, Nico. Alguém está bom para você, não é? Como eu estava a dizer e a carta foi assinada por um X apenas. Não sabemos quem era. Se o Ronnie não printia, ninguém iria. O editor não aceitou a história da Nico. O que é uma grande chatice depois deste trabalho todo. Bom dia. Mãe Monser Collard. Meu nome é Plantard. Preciso falar com você sobre a sua história. Ah, Plantard é o gajo do primeiro. Como você sabia sobre isso? O primeiro é o original. Há alguns, madame, que serão muito... Ficadas por esta história. Oh, realmente? Bem, é o seu dia sorte. Está sendo espetado. Sim, eu sei. Nós temos que nos encontrar. Nós temos? Eu tenho informações relacionadas com suas histórias de cintura de costume. Amanhã, 8h. Café de Le Chandelverte. Rue Alaincourt. Eu deveria estar vestindo uma roupa gris. Você deve falar com ninguém sobre isso. Você não pode me dizer o que fazer. Amanhã, às 8h. Eu vou esperar. A gente se engana sobre artigos de notícias toda a hora. Mas não normalmente antes de ser printada. Eu estava começando a sentir medo. Este cara, Plantard. Eu poderia confiar em ele? Deve-se encontrar ou esquecer o negócio? Eu não tinha uma resposta. Eu só estive em Paris por uma semana. Mas já tinha se enganado com a cidade. A minha última descobrição foi um pequeno café. La Chandelverte. Estava bem certeza que a procura estava me tomando uma brilhante. Aquele velho charme de Stobart, eu acho. A pequena eu sabia que a minha revista estava a ser tão rudely interrompida. Tantas memórias que isto me traz. E aqui começa o Broken Sword original. Isto já não é conteúdo do Diretor Secreto. Quando eu peguei a minha própria, eu estava realmente enganado. Um minuto eu estou em vacação. No próximo minuto, alguns clowns me deram. Eu sabia de certo o que eu ia fazer. Eu ia encontrar aquele clown e lhe trazer à justiça. Porque a justiça importa. A justiça está lá com a liberdade. E a igualdade. E a fraternidade. Depois disso. É por isso que eu estudi a lei, não é? Bem, o dinheiro, claro. Encontramos agora então a nossa, ou conhecemos agora a nossa personagem principal. O George Stobart. Um advogado americano. Foi aqui que em 1995, 95 ou 96, agora não me recordo. Que começa o Broken Sword original. Tudo o que estava para trás. Conteúdo do Diretor's Cut. Nesta catecine vimos aquele senhor de gabardinho de cinzenta entrar para dentro do café. Era o plantarde. O senhor que ligou à Nico na noite anterior. E que tinha informação sobre o assassino mascarado. Ou o assassino dos disfarços. E... Por acaso, encontrá-me-lo aqui também disfarçado de palhaço. Eu devo dizer que adorei o conteúdo do Diretor's Cut. Achei muito, muito interessante ter imposto esse bocado de história que eu acho que faltava. Para haver uma ligação mais coesa entre a história do George Stobart e da Nico. Não é que sem isso o jogo original fosse pior ou melhor. Acho que deu um flavor completamente diferente e muito mais interessante. Eu vou gravar aqui, porque o episódio eu acho que já vai longo. Vamos ver, episódio 3. Vamos confirmar. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Este não é o episódio 3 ou o episódio 4. Mas pronto. Ok, 12%. Ok. Está ótimo. Amiguitos. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem. Daqui para a frente já vai ser... Sem... Sem ser blind. Eu já conheço o jogo. Muita coisa está esquecida, como é óbvio. Estamos a falar de um jogo que eu terminei em 2000 ou 2001. Mas vai ser uma viagem muito, muito interessante. Através das memórias. Porque este é provavelmente um dos meus jogos preferidos de sempre. Então, muito obrigado. E até à próxima pessoal. Vemo-nos dentro do café no episódio seguinte. Tchau, tchau malta.